A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz Tibonchoa, Tibonchoa Gente, com vocês agora é a Maju, só você Maju A baleia, a baleia é amiga da sereia Olá, lela, pai, olá, lela, pai Tibonchoa, Tibonchoa De novo, foi! A baleia, a baleia é amiga da sereia Olá, lela, pai, olá, lela, pai Tibonchoa, Tibonchoa Menino, a dedezinha é Maju, viu? Mãe!